Eu quando era moleque, eu até postei uma foto um tempo atrás que eu cortava o cabelo quadradinho na época que eu era moleque, andava de skate Cara, toda vez que eu faço podcast eu descubro uma coisa nova Tipo, o cara tem mais de 40 anos, cara, tudo episódio Eu vou descobrir, né? E tem episódio que eu descobri que ele dançou break num circo, tá ligado? Não, é tudo, é tipo conversando com o meu tio, tá ligado? Com os meus tios Tudo que vai falar, já conheci, já fiz Eu penteava assim, eu tenho lá uma foto no meu Instagram, o cabelo quadradinho E era legal que eu cortava, e aí tinha um cara na minha rua, o Edivaldo que ele abriu um salão na rua lá, né? E aí, ele ficava assim, durante a semana não aparecia ninguém no salão dele A gente ficava o dia inteiro lá, conversando, tava tocando violão e tal A sua foto, você tá com o cabelinho... Não, eu tenho uma foto minha lá, é alguma foto que eu postei um TBT desses da vida que eu tô com o cabelo quadradinho segurando o skate na mão, assim, né? E um locos grandão, pá, é, tá lá no meu Instagram Não, mas esse, era legal que o Edivaldo, que, putz, nunca mais eu vi, inclusive Ele, e aí ficava o dia inteiro ali, tocando violão e tal, e tal, e tal E às vezes ele ficava testando, não, vamos cortar meu cabelo aí Aí, não, como é que eu ia fazer? Não, agora corta aqui zero Aí corta aqui um, aí tal, e aqui quadradinho E aí cortava, tal, bacana, não sei o que, muito louco Aí cresce um pouquinho, eu ficava cozolando na parede, assim, né? Pra ficar quadrado, eu metia na parede, assim Caramba, nós já tínhamos o laquezinho, né? Pra manter... Mas não sei, cara, no começo dos anos 90 O produto não era tão eficaz Pô, eu lembro só do Serli que eu passei na cabeça pra alisar Tipo o Malcom Eu já passei também essa palavra Pô, aquele bagulho de só dar calça Eu só lembro do produto lá do Netinho, de alisar É, então, mas aí já é, aí já era... Final dos anos, começo dos anos 2000, né? Que o Netinho abriu lá aquele salão dele e tal Mas isso foi muito tempo depois Mas esse negócio é curioso também, né? Porque você... Você vê um cara que produz conteúdo de beleza negra hoje, né? No Brasil Que é muito bizarro Porque lá nos Estados Unidos os caras, né? Faz isso desde sempre Você pega, né? Gente que faz isso desde o começo do século XX, né? Então a Madame C.J. Walker, né? Fazendo um negócio pra cabelo, né? Assim, lá no começo do século XX E aqui, essas coisas foram chegar agora, né, velho? É Agora, não é assim? E quando a gente fala agora, é assim Anos 90 pra cá Que é uma loucura Porque mulher negra fazia o quê? Trançava o cabelo Ou alisava o cabelo Não tinha o que fazer, né? E não tinha outra coisa Você não tinha como fazer Não tinha aquelas coisas de progressiva Não tinha aquela coisa de relacionamento Eu conheci, mano Faz menos de três anos Eu só raspava a cabeça E um dia eu parei e pensei Caralho, por que eu tô odiando uma parada Que tá nascendo natural em mim, sabe? No sentido de Por que eu tenho que ficar me livrando disso? A minha, meu impulso era Cresceu, corta Cresceu, corta Cresceu, corta Então um dia eu pensei Por que eu quero ficar me livrando compulsivamente disso? Vou deixar crescer E vou buscar o estilo que eu gosto, tá ligado? E é uma parada muito louca, né? Porque nós, homens negros, né? Da infância Já foi algo estabelecido, né? Eu lembro que, sem entender A minha mãe falava Não, tem que cortar o cabelo E aí eu nunca tive a oportunidade De conhecer meu cabelo Aí na escola eu vi aqueles meninos e etc Gente, quando foi a época do Justin Bieber Foi a febre na escola Todo mundo com aquele cabelo liso assim Tijolinha com a franja E eu, meu Deus Meu cabelo não fica assim Como que eu vou fazer? Aí foi quando eu comecei a alisar o meu cabelo Entendeu? E aí é muito louco Por isso que eu falo Que hoje em dia É tão legal ver a nova geração Com tanta informação Todo mundo com cabelo natural A gente vê mulheres também Raspando cabelo Tendo a possibilidade de conhecer E é o que eu digo Toda mulher, eu acho que uma vez na vida Tem que passar por isso, sabe? De raspar a cabeça Ter essa liberdade De se conhecer Descer outro lado também Porque tanta coisa já foi estabelecida Desde a infância pra gente Então é Já que a gente tem a informação hoje em dia Vamos colher disso Aproveitar Fazer acontecer, sabe? Sim Não, mas assim Também tem uma coisa de referência, né? Matheus Porque assim Eu cresci numa família Que todo mundo era preto Tanto a minha família nuclear Assim, eu, meus irmãos e tal Meu pai, minha mãe Mas também primos e tal Todo mundo preto E assim Meus irmãos tinham black Certo? Começo dos anos 80 Na transição Usava ainda Usava Então assim Uma herança que veio dos Estados Unidos Na época do Black Power Veio pra cá Então no começo Do Soul Music Os bailes da Chic Show e tal Na época O Chico também usava É Então assim Era uma coisa que Na minha vida Sempre foi referência Então eu nunca tive esse papo De achar que o meu cabelo Era isso, aquilo e tal Porque Mas era por causa da referência Às vezes você não tem A referência perto Da época diferente, né? Porque aí na minha, por exemplo Já era tudo raspado É O ápice era cabelo liso Entendeu? Cabelo liso aqui Que as meninas tinham até aqui, ó Na escola Cabelão E aí tipo Até as mulheres negras Não tinha como ter aquele Eu lembro, Paulo Que tinha uma professora Que falou pra mim na cara Na aula Falou, mano Preto tem que ter cabelo Ou raspado Ou preso, tá ligado? Eles falavam esse tipo de coisa Esse tipo de piada Então eu acho que De algum modo Porque minha família Também era Jackson 5 E aí depois Do Jackson 5 Do nada Veio um lance De tem que raspar Tem que raspar Tem que controlar O seu cabelo, né, mano? E é muito louco, né? Porque na época da escola As meninas, né? As meninas negras No caso Tinha aquilo com as trancinhas Usava a trança A gente Ninguém gostava, né? Eu também tinha um olhar Assim Falava Nossa Essas tranças Realmente Porque foi algo Tão alimentado Na nossa cabeça Que a gente falava Meu Deus Nossa Não é legal Legal o cabelo liso Aí de repente Hoje em dia É a tendência Todo mundo quer fazer tranças Tem esse negócio Até quem julgava O que quer fazer, né? Eu comecei a raspar O cabelo Na época do baile Quando eu comecei Pros baile da Chick Show Na época que o rap Tava pegando Assim E também assim Tupac O caramba Esses caras já começaram A aparecer com o cabelo cortado E aí Pô A gente meio que Copiava aquilo Então você olhava no baile Quase todo mundo Tinha cabelo raspado E aí depois eu vi Que era muito mais simples E aí eu nunca mais deixei Comprei uma maquininha E pronto Acabou Você acorda Joga uma arma na cara Dá mó trampo Dá mó trampo Não é fácil Então assim Você faz um penteado bacana Dá trabalho cuidar Não é fácil cuidar Fazer manutenção E eu tô usando toda hora Porque Não, eu achei que você fosse vir Com o cabelo lá no granão Eu ia tirar Mas não deu tempo Pra você vir A agenda tá babada Que bom Isso é bom Graças a Deus Eu peguei uma citação aqui Que eu queria trazer pra vocês E pra quem tá assistindo a gente Que eu achei um negócio sensacional Que muita gente Que não leu Tem de ler Que é o quarto de despejo Da Carolina Maria de Jesus E tem uma citação Que ela faz A respeito do próprio cabelo Porque tem aquela coisa Então imagina Ela tá aqui nos anos 60 E ela fala Transição dos 50 para 60 E aí ela fala o seguinte Abre aspas para Carolina Maria de Jesus Em quarto de despejo Eu escrevia peças E apresentava Aos diretores de circos Eles me respondiam É pena que você ser preta É pena você ser preta Aí ela emenda Esquecendo eles Que eu adoro A minha pele negra E o meu cabelo rústico Eu até acho O cabelo de negro Mais educado Do que o cabelo de branco Porque o cabelo de preto Onde põe Fica É obediente E o cabelo de branco É só dar um movimento Na cabeça E ele já sai do lugar É indisciplinado Se existe reencarnações Eu quero voltar Sempre preta Que foda Fecha aspas Incrível Cara Entende Meu Imagina você Se você for Uma mulher negra E você lendo isso aqui Nossa Nos anos 70 Quando saiu o livro E tal Anos 80 Uma referência Você fala Caramba cara Uma mulher negra Da favela Porque é isso né Uma mulher da favela E que fala Não eu tenho orgulho No meu cabelo Que já tinha essa consciência E eu li muitas críticas Falando que A Carolina Maria de Jesus Não tinha consciência Da negritude dela E tal O que não é verdade né Ela tinha muita consciência E é um negócio impressionante Porque não era uma coisa comum As mulheres negras Assim A gente vai ter oportunidade Aqui de conversar Com mulheres negras E tal Com algumas E assim A gente sabe como é que é Porque a gente tem mãe A gente sabe como é que as mães As tias Irmãs E tal A gente sabe o desafio que era Eu sei Porque vi a minha mãe Toda hora tava lá Põe Carincalão Faz trance Mas não tinha muita variação Como tem hoje né Tem uma vez Uma entrevista Que um jornalista Pergunta pro Denzel Washington Por que o diretor De seu filme Tem que ser negro E aí ele responde Não é a cor que importa Você sabe o cheiro Que tem Quando um Domingo de manhã Sua mãe tá fazendo A chapinha no cabelo Antes de ir pra igreja Você sabe como é Que é a cultura Dessa parada Então é isso É muito legal Tchau Tchau Tchau